Fala, galera! Tranquilo, beleza? Bora começar mais um incrível aula de matemática, sequência 29, atividade 29.5 do volume 2 do quarto ano do EMAI. Então já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E já aproveita, ó, vem aqui no nosso Instagram e vai lá e nos segue, beleza? Bora começar! Número 1. A professora de Pedro propôs novos desafios. Complete os cálculos com os números que estão faltando nos espaços coloridos em cada algoritmo. Vamos ajudá-lo? Então aqui, galera, nós temos uma lição bem tranquila. Vamos trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão. Vamos trabalhar esses algoritmos e encontrar esses números que estão faltando. Então o desafio da aula de hoje é justamente isso. A gente tentar encontrar esses números que estão faltando no algoritmo pra gente completá-los, beleza? Então vamos lá. Começando aqui, né? Pelo primeiro, nós temos uma adição aqui pra gente resolver. Já temos uma parte da resposta e temos outra parte aqui faltando. E temos também uma parte do algoritmo faltando. E é o que a gente vai fazer agora, né? Preencher tudo. Não tem mistério, é bem tranquilo. A gente vai começar o procedimento normal da nossa adição. E o que estiver faltando, conforme a gente for chegando, a gente vai trabalhar na investigação desse número que está faltando, beleza? Então vamos lá. 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 5 vai dar quanto? Vai dar 16. Então eu coloco o meu 6 aqui e sobe 1 aqui nas dezenas. Beleza, até aqui tudo tranquilo, né? Aí nós temos aqui, ó. 1 mais 2 vai dar 3. E 3 mais esse 1 que tem aqui, ó. Vai dar 4. Beleza? Então somando todos esses números aqui, teremos já o número 4. Só que olha pra resposta aqui, ó. Nós temos o número 1. Ou seja, o que aconteceu aqui? Se nós temos o número 1, significa que ele passou de 10. Pode ser 11. Então vamos primeiro trabalhar com a hipótese que aqui nós temos, na verdade, o número 11 que foi formado aqui, ó. Tá? Então se nós temos o 4 aqui, pra 11 falta quanto aqui, ó? Que número que tá faltando aqui? Tá faltando, ó. 7. Opa! Já preenchemos aqui, então. Se 1 mais 2 vai dar 3, mais 7 dá 10 e mais 1 dá 11, significa que esse 1 que tá aqui, ele vai pra onde? Ele vai aqui pra cima, ó, galera. Ele sobe aqui na centena, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Ele vem pra cá, né? E aí, vamos continuar nossa conta e ver se vai dar certo. 1 mais 1 vai dar 2. Beleza, ó. Deu certinho, então. Era o 11 mesmo. Que formou aqui. Ou seja, o número que estava faltando era o 7. Resolvemos a primeira. Vamos pra segunda adição. Temos aqui, então, 8 mais 4 vai dar 12, ó. Vem o 2 aqui e sobe 1 aqui nas dezenas. E agora? 9 mais esse 1 vai dar 10. Que número nós temos aqui? O 3. Ou seja, depois do 10, que número que tem o 3? É o 13. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo? 1 mais 9 vai dar 10. Mais que número que vai dar 13? Mais 3. Olha aí. Preenchemos aqui. Deu 13. Esse 1, ele vem aqui pra centena. Então, sobe 1 aqui na centena. Ele sai daqui, né? Muito bem. E a gente continua a nossa conta, ó. 1 mais 3 vai dar 4. Pra 5 falta quanto? Falta 1. Olha só. Então, 1 mais 3 vai dar 4. Mais esse 1 que a gente colocou agora vai dar 5. Beleza. Maravilha. Encontramos o número que estava faltando. E esse 2 que está aqui sozinho, baixa ele aqui, ó. Formando o número 2532. Fechou? Tranquilo. Fizemos a adição super fácil. Beleza. Agora temos a subtração aqui, galera. Vamos começar aqui olhando o resultado. Olha a nossa subtração. Sobrou 13. Que número nós temos aqui? Inicialmente, o número 100. Opa, foi subtraído. Então, um número grande que só sobrou 13. Beleza. Sabendo disso, vamos começar agora pelo nosso algoritmo normal. Eu tenho 0. Eu consigo subtrair qualquer número aqui que sobra 3 no final? Não, né? Então, o que a gente faz no processo normal da subtração? A gente empresta do vizinho. Só que o vizinho é 0 também. Não pode emprestar. O que vai acontecer aqui, galera? A gente vai emprestar do outro vizinho que é a centena aqui, né? Centena, dezena, unidade. Lembre-se sempre disso. Então, a centena aqui, ó. Ele tem o número 1. A gente vai emprestar dele, ó. Ele vai virar o número 0. Ele vai emprestar pra cá, ó. Pra essa dezena. E essa dezena vai virar o 10. Beleza. Agora, o que a gente faz? A gente vai emprestar de novo. Ele vai virar o número 9, porque ele vai emprestar uma unidade pra cá. E aqui virou o número 10. Beleza. Por enquanto, tudo tranquilo, né? Agora, 10 menos que número aqui que sobra 3? 10 menos o 7. 10 menos 7 sobra 3. Olha que beleza. E agora aqui, 9, ó, na dezena. Olha aqui na dezena. 9 menos que número que vai sobrar o número 1? 9 menos o 8. Pronto. Encontramos o número que estava faltando. Era o número 87. Então, significa que 100, que era o número inicial, menos 87. O resto é 13. Beleza? Super tranquilo, né? Vamos começar aqui agora? Na próxima subtração, olha só. Eu tenho aqui já um número que tá faltando. Eu tenho um número que foi subtraído. E eu sei que sobrou 5. O que eu posso fazer aqui? Não é uma subtração? Qual que é o processo inverso da subtração? Não é a adição? Então, se eu somar 3 com 5, vai dar 8. Olha só que legal. Então, 8 menos o 3 sobra 5. Viu só? Já encontramos a unidade. Agora aqui, ó, 9 menos que número sobra 7? 9 menos 2 sobra 7. Olha aí. Tranquilo. Super fácil. E agora aqui? Que número nós temos aqui em cima? Presta bem atenção. 1 mais o 9 vai dar que número? Vai dar o 10. Só que eu posso pôr 10 aqui assim, desse jeito? Não, né? Não podemos. Mas vocês já vão entender. Eu vou deixar esse número 1 aqui e vocês já vão ver como que ele aparece aqui. Porque, na verdade, aqui, galera, ó, aqui seria o 0. Só que dá pra fazer 0 menos 1 que sobra 9? Não, né? Por quê? Aqui tem o 10, sim. Mas ele foi emprestado aqui, ó, desse número 5 da casa dos milhares, né? Lembrando, ó, unidade, dezena, centena e aqui temos a unidade do milhar, tá? Então, aqui, ó, o que aconteceu? Como aqui era o 0 antes, ó, inicialmente fica assim, ó, esse número assim. Só que o 0 não dá pra subtrair 1. Então, foi emprestado daqui do vizinho uma unidade, ele virou 4, ele emprestou 1 pra cá, ó, e formou o 10. Por isso que 1 mais 9 deu esse 10 aqui, né? A gente fazendo o processo inverso. E agora fazendo a subtração, olha só. 10 menos 1 vai dar 9. Olha aí. E agora aqui, ó, 4 menos que número que sobra 3? 4 menos 1. 4 menos 1 sobra 3, formando o número 3.975. Viu que tranquilo? Resolvemos a subtração também. Agora aqui, continuando, nós temos a multiplicação. Galera, antes da gente continuar, ó, se você quer dar uma força pro canal, torne-se membro do canal a partir de 6 centavos por dia. Você vai dar uma ajuda tremenda pro canal continuar existindo. Tá bom? 6 centavos por dia. Conversa aí com o papai, com a mamãe. Vocês vão poder estar ajudando e muito o canal. Vai dar, na verdade, 2 reais por mês. Mas vamos lá. Continuando. Agora aqui, ó. Na multiplicação. Aqui tá fácil também, galera. Aqui dá pra usar até a tabuada porque tá muito tranquilo, ó. 9 vezes 5. Vai dar que número? Vai dar 45. Eu vou fazer direto pra você. Mas se tiver dúvida, faz a tabuada do 9 do lado aqui, ó, galera. 9 vezes 1. 9 vezes 2. 9 vezes 3. E vai indo, tá? Então, ó. 9 vezes 1 vai dar 9. Depois 9 vezes 2. Vocês vão montando a tabuada. E aí vocês conseguem resolver com facilidade. Nesse caso aqui, que essa continha tá fácil. Beleza? Então aí você vai montando. Já vou adiantar pra vocês. 9 vezes 5 dá 45. Ou seja, eu já tenho meu 5 aqui. Sobe o 4 aqui, ó. Nas dezenas. Então, 9 vezes o 2. Agora vai dar quanto? Olha aqui, ó. 18 mais o 4 aqui. Vai dar 22. Então eu coloco meu 2 aqui. E sobe 2 aqui na centena. E agora aqui, ó. 9 vezes o 1. Olha aqui na tabuada. Já fiz aqui pra vocês, ó. Por isso que é bom fazer a tabuada na hora de resolver a multiplicação. Então, ó. 9 vezes 1. Vai dar 9. Mais esse 2 aqui vai dar quanto? Vai dar 11. Só que olha só. Se eu coloco o 11 assim, ó. Já tá errado, ó. Por quê? Por causa que o 11 que eu tô dizendo aqui, ó. É esse 1 que eu já coloquei aqui. Mais esse 1 que já tá aqui, ó. Tá vendo, ó. Deu 11. Beleza? Formando então o número 1.125. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos pro próximo. Agora aqui, ó. Eu tenho 109 sendo multiplicado por 25. Só que o 5 aqui, ó. Nem preciso fazer essa multiplicação. Porque já tá aqui o resultado, ó. Da multiplicação por 5. Já tá pronto, ó. Não precisamos fazer. Tá? A gente só vai fazer o do 2 aqui, ó. Que tá faltando completar. Que é esse que vai aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá fazer do 2. Que o do 5 já tá pronto. Então, 2 vezes o 9. Vai dar quanto? Vai dar 18. Então eu coloco o meu 8 aqui, ó. E sobe o 1 aqui nas dezenas. Muito bem. Agora 2 vezes o 0. Dá quanto? Dá 0. Mais 1. Vai dar 1. E agora 2 vezes 1. Vai dar 2. Coloco aqui, ó. Beleza. Vamos então ver como fica essa adição. Porque aqui é uma adição, tá galera? 5 mais o 0. Vai dar 5. 4 mais 8. Vai dar 12. Então olha só. Vem o 2 aqui. E vai subir 1 aqui, ó. Em cima desse 5. Agora, ó. 1 mais 5 vai dar 6. Mais esse 1 aqui vai dar 7. Beleza? Super tranquilo. Tá aqui o 7. E esse 2 que tá sozinho, a gente baixa ele. Tá aqui, ó. Prontinho. 2.725. Tá vendo? Tranquilidade? Muito bem. Fizemos as multiplicações. E agora temos a divisão. Vamos pra divisão, então? Temos aqui o número 317. Ele tá sendo dividido por 3. E a gente tem que, então, preencher aqui, ó. Os resultados. Beleza? Pra depois chegar no nosso quociente. O quociente já tá ali. É 105 o quociente. Fica até fácil da gente saber que número tem aqui. Olhando só pro quociente. Eu nem precisaria resolver a questão. Quer ver? Ó. Vou falar pra vocês, ó. Temos aqui os dois primeiros. Então, eu coloco ele aqui, ó. 1, 0. Esse 5. Ele vem aqui, ó. E aqui, então, é o 100. Olha só. 100 e o 5. Pronto. Tá resolvido. Nem precisei resolver a conta. Mas, vamos resolver a conta pra entender o processo. Tá bom? Então, vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe dentro aqui, ó. Desse 3 aqui, ó. Lembrando que na divisão a gente sempre começa pelo número da esquerda aqui no algoritmo. Então, quantas vezes o 3 cabe dentro desse 3? Ele cabe? Uma única vez. Olha aí, ó. O 1 já apareceu. Só que daí agora, ó. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar. Aqui nós temos centena, não temos? Que representa o 300. Então, 3 vezes que número que dá 300 aqui, ó. 3 vezes o 100. Olha aí, ó. 3 vezes o 100 dá 300. Tá aqui, ó. Beleza? Agora, o que sobrou pra gente resolver? Sobrou o número 1. Dá pra gente dividir o 1 pra 3 aqui, ó? Não, né? Porque o 1, ele é menor que o 3. Então, o que a gente faz? A gente junta com o 7. Juntando com o 7, vira que número? 17. Então, a gente baixa o 17 aqui pra continuar a divisão, tá? Olha, o 17 veio aqui pra baixo. Esse 17 que tá aqui em cima, ele só veio pra cá, ó. Pra gente continuar a divisão. Beleza? Então, vamos continuar. Agora, assim, ó. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 17? Na dúvida, faz a tabuada do 3 também, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes o 2 vai dar 6. E você vai indo até chegar próximo de 17. Não pode passar. E que número que chega próximo de 17? É o 3 vezes o 5. Que vai dar que número? 3 vezes o 5 vai dar? 15, ó. Tá aqui embaixo. O que a gente faz aqui, ó? A gente faz uma subtração, ó. A gente faz aqui a subtração, ó. 17 menos 15, tá? Então, ó. 7 menos o 5 sobra 2. E 1 menos 1 vai dar 0, ó. Nem foi colocado aqui, mas pode pôr se quiser. Tá vendo? Então, restou 2 aqui. E que número nós formaremos aqui, ó? A gente faz uma adição. 100 mais o 5 vai dar o quociente 105. Pronto. Tá resolvida a continha. Beleza? Super tranquilo. E agora aqui? Tá faltando o nosso divisor. Como que a gente acha ele pra encontrar aqui qual número que foi utilizado pra dividir? Simples. A gente sabe que divisão é o inverso da multiplicação. Então, a gente pode pegar aqui, ó, o resultado 50 e fazer uma multiplicação pra ver quantas vezes o 50 precisa ser multiplicado pra dar o 400 aqui, ó. Tá vendo? Porque eles estão ligados um com o outro. Só que pra não ficar difícil pra vocês, pra facilitar a conta, você pode anular um 0 aqui, ó. Anula esse 0 e anula esse 0. Então, sobrou o 5 pra gente trabalhar com o 40. Então, quantas vezes o 5 precisa ser multiplicado pra dar 40? Na dúvida, faz a tabuada do 5 aqui, ó. 5 vezes o 1 vai dar 5, depois 5 vezes o 2 vai dar 10, depois 5 vezes o 3 vai dar 15, tá? E assim, até chegar no número 40. Vou falar pra vocês. 5 vezes o 8 que vai dar 40, galera. Pronto, já encontramos o número que estava faltando. Então, 5 vezes 8, vou colocar aqui à frente, ó. Vou colocar mais aqui, ó. 5 vezes o 8 vai dar 40. Resolvemos, ó. Encontramos o nosso divisor aqui, ó. Agora sim, ó. 440 dividido por 8 vai dar 55 com o resto 0. Tá certo? Resolvemos também a divisão super tranquila. Agora aqui na número 2. Após completar os cálculos acima, escolha dois deles e elabore duas situações problema que podem ser resolvidas por eles. Então, galera, aqui a gente já completou os cálculos, né? Agora a gente vai escolher dois desses cálculos pra criar uma situação problema, pra dar um contexto pra situação problema. Eu escolhi essa adição aqui, que foi a primeira, né? Que era o número 78. E aí formou 216. Beleza. Então vamos agora criar um texto pra representar cada um desses números. Isso que é criar situação problema pra ser resolvida. Então bora lá. Temos aqui, galera, a primeira situação que eu vou criar pra vocês. E detalhe, quem não conhece a nossa loja lá, ó, depois entra aí na descrição do vídeo, vai lá no site que tem a loja aqui com vários links pra vocês. Vocês podem estar também adquirindo produtos lá pela loja do canal e tá ajudando o canal dessa forma também. Beleza? Então bora lá para a nossa primeira situação problema. Giane produz enfeites de festa para vender na sua página na rede social. Na primeira semana do mês, ela recebeu um pedido de 123 enfeites para um aniversário. Na segunda semana, ela recebeu um novo pedido de 78 lembrancinhas para outra festa. E na última semana do mês, ela recebeu um pedido de 15 enfeites. Qual foi o total de enfeites e lembrancinhas que Giane fez no mês? Então aqui, galera, ó, é a representação desse cálculo aqui, desse algoritmo, tá? A Giane, ela recebeu primeiro um pedido de 123 enfeites. Depois, na outra semana, ela recebeu um pedido de mais 78 lembrancinhas. E na última semana do mês, ela recebeu um pedido de mais 15 enfeites. E aí, a pergunta do exercício é, qual foi o total de enfeites e lembrancinhas que Giane fez no mês? Então, ó, já criamos uma situação problema que pode ser resolvida através desse algoritmo. Totalizando, então, ó, 216 enfeites e lembrancinhas que Giane fez no mês. Beleza? Viu que tranquilo? Criamos uma situação problema para um dos algoritmos que a gente já resolveu. Agora, vamos para a segunda situação problema. Eu escolhi uma divisão, né? Então, aqui é o seguinte, galera. Na divisão, ó, nós temos o número 317 dividido por 3. Vamos, então, agora ver qual que é a situação problema que eu trouxe para vocês. Lembrando que vocês podem criar a de vocês, tá? O que eu estou trazendo aqui é só um exemplo para vocês entenderem como que a gente dá sentido a esses números que você olha aqui e fala, opa, mas de onde veio esses números, né? E agora a gente vai criar, então, uma historinha para eles para representar o que é cada uma das coisas. Tá certo? Lembrando, galera, ó, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa o like. Isso ajuda muito que o YouTube divulgue nossos vídeos, beleza? Então, já para aí, ó, desce um pouquinho aí a tela do celular, deixa o like. E se você não está inscrito, se inscreve, já aproveita e ativa o sininho também. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, na situação problema que eu trouxe para esse exercício da divisão. Bora lá! Ana Júlia tem 317 reais e gostaria de repartir o valor igualmente em três partes para comprar um brinquedo, comprar uma roupa nova e também ir passear no parque. Qual é o valor de cada parte? Restará dinheiro no final da divisão? Quanto? Então, vamos lá, ó, galera. Aqui está o exercício para ser resolvido, né? A gente já resolveu essa continha, né? A gente viu que aqui vai dar 100 e aqui vai dar 5, totalizando três partes de 105, tá? Então, ó, respondendo a primeira pergunta, qual é o valor de cada parte? 105 reais, beleza? Restará dinheiro no final da divisão? Olha o resto aqui, ó, que eu mostrei para vocês. A resposta é sim. Sim, então, restará sim. Quanto? Restará 2 reais, tá? Vai restar 2 reais que não vai dar para ser dividido. Esse é o resto da nossa divisão, beleza? Tá aqui, ó, esse 2 será o valor de 2 reais, beleza? Resolvemos mais uma citação problema. Viu como não é difícil? Colocamos um contexto para esse algoritmo também, ó. Ele era só número solto e agora a gente criou uma historinha para ele fazer sentido aí no nosso exercício. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e já sabe como eu sempre peço para vocês, ó. Para um pouquinho, vem aqui nos comentários e coloca a hashtag da aula, desafio, para que o YouTube divulgue melhor nossos vídeos e assim você vai ajudar o canal a crescer. Combinado? Já deixa aquele like se você esqueceu lá no início da aula, já vem aqui, ó, deixa o like. Não sai da aula sem deixar o like porque assim o YouTube, ele divulga menos o vídeo se você esquece do like. Então já vem aqui, já dá aquela força e impulsiona o nosso canal para frente, beleza? Compartilha com seus colegas, manda para eles no WhatsApp, manda para a professora também, chama a professora também aqui para o canal, combinado? E lembre-se, galera, nós temos o Instagram aqui, ó, que está aparecendo para vocês. Já vai lá e segue a gente no Instagram também. Um grande abraço, até a próxima aula! Um grande abraço, até a próxima aula!